Boa tarde galera, esse vídeo é um vídeo promocional que eu quero ajudar a banda que o meu irmão é vocalista junto com amigos nossos, a banda é formada pelo meu irmão Gustavo, pelos guitarristas Luiz Gustavo e Pedro Lucas Yushiushi e Thiago Rezende na bateria e ele faz vocal em algumas músicas também e para quem é interessado é só procurar na internet para ver o tanto que eles são bons no que fazem só digitar estei estômago, em especial os vídeos mais recentes dos caras e é meio que uma força que eu estou dando para a galera para divulgar a banda deles, Stay Stronger, permanência forte, para alivancar ainda mais esses caras são grandes músicos que estão criando o seu espaço que eu acredito muito nesse 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 no meu irmão e nos amigos que compõem a banda Stay Stronger e vou colocar alguns é vídeos partes de vídeo para para vocês ter uma noção de como é essa galera e aí e aí e aí é outro vídeo que podemos mostrar partes porque o youtube não monetiza é tudo né e aí e aí esse é o cantando na introdução na minha mão e uma homenagem ao John Bonzov a música Alice e aí uma apresentação que ocorreu no dia do aniversário que eu tive presente e resolvi fazer esse podcast improvisado para esse uma banda que vai dar uma banda que vai dar o que falar no cenário da música no Brasil e vai fazer ressurgir o Rock'n Roll principalmente o rock nacionais que esta tão carente de bandas de qualidade pois bem, vou colocar um outro vídeo que de referencia de referencia é aqui a musica se chama Rock Goiano aqui eles não estão fazendo mais repertório mas tem vídeos na internet com a antiga formação deles que não tinha nem o Pedro e nem o Luiz Gustavo eu vou me dizer o meu nome então me joga na cama em que eu não me chamo não é nem razão que vai ser meu achoso porque sempre joga em que eu estou mas algo melhor que a galera que eu quero é um só de rock em que eu não sei que eu é sumam muito Me, too! Música de autoria deles, né, mais especificamente do Itaíster que saiu João Paulo, que também é um grande amigo nosso, saiu por questões pessoais, né, porque não estava tendo tempo para ensaiar me jogar na cama Pois bem, galera, já dá uma ideia de que esses caras são bons, espero que todos gostem e assistam o vídeo da Stay Strong na internet, vou colocar alguns vídeos aqui na descrição e falou, galera Tchau Tchau Tchau